7 e 8, a gente segue girando a nossa reportagem, agora direto pra São Paulo, porque a Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte de uma estudante dentro da Universidade Federal do Piauí no mês passado. E, minha gente, a apuração revela detalhes mórbidos. Aponta que Tiago Maison cometeu feminicídio contra Janaína da Silva Bezerra com requintes de absoluta, absoluta crueldade. A Bruna Macedo tem mais detalhes pra gente sobre o caso, ao vivo e direto de São Paulo. Bruna, bom dia, bom trabalho. Oi, Colombo, bom dia pra você e a todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Essa história é terrível e a Polícia Civil do Piauí agora, portanto, concluiu esse inquérito nove dias depois que a Janaína da Silva Bezerra foi encontrada morta. A gente mostrou esse caso aqui na CNN. A polícia concluiu que ela foi vítima de feminicídio dentro da Universidade Federal do Piauí e que ela também foi estuprada duas vezes, uma antes de morrer e outra depois de morrer. A gente mostrou esse caso aqui na CNN. A Janaína da Silva Bezerra, então estudante de jornalismo, com 22 anos, foi encontrada morta por equipes da universidade depois de participar de uma festa de calouros. A última pessoa vista com a Janaína foi Tiago Maison, jovem de 28 anos, que também era estudante da universidade, cursava mestrado em matemática. Ele foi preso preventivamente. Ao longo dessa investigação, a delegada responsável pelo caso contou pra CNN que descobriu no celular desse acusado, Tiago Maison, fotos e vídeos de toda a violência sofrida pela estudante de jornalismo, antes e depois da morte dela. Portanto, o Tiago Maison, de 28 anos, foi indiciado pelos crimes de homicídio, duplamente qualificado, estupro, fraude processual e vilipêndio a cadáveras. A gente tentou contato com a defesa de Tiago Maison, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. Sabemos, no entanto, que ele segue preso preventivamente. Colombo. Valeu, Bruna. Bruna Macedo, ao vivo, direto de São Paulo, com detalhes escabrosos dessa investigação. O que fazer com um sujeito desse, um crápula, um monstro, não há pena que chegue perto do que ele merece no Código Penal.